Bom pessoal do 100% Motor, tem acontecido alguns casos de Honda que fica acesa a luz do VSA, que é o controle de estabilidade e às vezes a luz do ABS, então existe um procedimento para apagar essa luz em casa, resetar a memória do ABS e do VSA, então tem que fazer o primeiro procedimento é apagar o ABS, como é que tem que fazer? Tem que jampiar na tomada de agnose o pino 9 e o pino 4, liga um no outro, fica jampiado, aí você pisa no freio, vira o contato, a hora que a luz do ABS apagar, tira o pé do freio, a luz do ABS acendeu, pisa no freio de novo, ela apagar, tira o pé do freio, ela vai piscar duas vezes, significa que resetou o sistema, apagou o ABS e apagou o VSA, se houver necessidade de apagar o VSA, tem outro procedimento, então vamos agora desconectar o jampi e ver se o sistema apagou inteiro, acertou o painel, apagou a luz do ABS e a luz do VSA, esse carro tinha as duas, as duas luzes acesas, aí assim que apaga o procedimento, apaga a luz do ABS, em alguns casos continua aceso o triângulo de advertência e a luz do VSA, que é o controle de estabilidade, aí para apagar essa luz, depois de apagado o ABS, é um procedimento parecido, mantém plugado o pino 9 e o pino 4 da tomada de diagnóstico, só que dessa vez não pisa no freio, aí coloca a chave, vira a ignição, vou ligar o fio de novo, assim que a luz do ABS acende, assim que ela apagar, aperta o botão VSA no painel, dá uma apertada no botão VSA, aí aguarda um pouquinho, ela acende de novo, assim que ela acender, aperta novamente o VSA, ele receta o sistema do VSA, então se foi um problema de queda de energia de bateria ou algum mau contato, alguma coisa desligada, ele apaga a memória e resolve o problema do carro, se ele tiver algum componente com defeito, pode ser que isso apareça de novo, aí precisa trocar o componente, mas esse é o procedimento para respeitar o sistema.